Boa noite, Chico. Você está bom, meu amigo? Faz tempo que a gente não conversa, hein? É verdade. Mas vamos lá ao que interessa. Chico, de acordo com o perfil do consumidor brasileiro, que você sabe muito bem, você conhece, qual dessas três motos é ideal para o perfil do consumidor brasileiro, na sua opinião? Saara NH300 ou Versus X300? Fala aí, Chico. Beijão. Ele fala isso quase tempo que a gente acabou de se falar antes da live. É o seguinte, Leandro, essa pergunta é fácil, velho. Consumidor brasileiro, o perfil é Saara, velho. É o perfilzão do consumidor brasileiro. Primeira coisa de tudo, o brasileiro precisa mostrar para o vizinho, para a família, que ele teve uma ascendência social. E aqui no Brasil, ascendência social é você fazer uma dívida. É você fazer uma dívida ou... Eu acho que todo brasileiro tinha que andar com um boletão balançando assim, igual o carnezão gostoso da Luísa, né? Eita, aquele carnezão, aquela bíblia gostosa de carnê. O cara tinha que sair todo dia assim, balançando o carnezão. Então, se dizerem, olha, ascendência social. E ter um veículo, né? Ter veículo. Ter uma moto legal, dependendo da situação financeira do caboclo, isso aí é uma ascensão social. Então, se você comprar hoje uma Saara 300... Rapaz, esqueçam. Verses. Verses não é ascensão social, é Saara. Entendeu? Saara 300. Então, se você pagar 38 mil num bagaço desse aí, é ascensão social. Então, o cara, ele além de andar com o boletão balançando assim, na frente do vizinho... O vizinho, ó o vizinho, ele, ó o vizinho, tudo bom? E aí? Ele, se ele mostrar na garagem que ele tá com a Saara 300, se mostrar pra família, todo mundo... Rapaz, o Zé Fulaninho... Subiu de vida, hein? Ele tem uma Saara. 38 mil, uma desgraça dessa. Então, é uma moto que faz muito mais sentido, porque a Honda, ela está... Ela é onipresente aqui no Brasil. Ela tá em todos os lugares. Mas, cuidado que você pode estar sentado... Você pode estar sentado numa Honda. Opa, tô sentado numa Honda. Entendeu? Você pode estar morando numa concessionária Honda, sem saber. Então, a Honda está em todos os lugares. Não faz sentido a NH300, porque a Dafra, ela tem pouco... Não chega nem a 50 concessionários. Imagina, Dafra. Não chega nem a 50 concessionários. A Kawasaki também, acho que não chega nem... Não sei nem se tem 20 concessionários ou 30, sei lá. Não chega também nem a 50 concessionários. A Kawasaki do Brasil. Não faz nem cócega. Então, sim, a Saara 300, ela faz mais sentido pro brasileiro. É uma moto mais perfil. Mesmo sendo uma moto de 38 mil reais. O brasileiro faz consórcio. Que essa aí, inclusive, tem um dado mostrando que a modalidade que mais cresceu de consumo, né? No Brasil, a forma de compra, de aquisição de um bem de alto valor que mais cresceu no Brasil foi o consórcio. Olha que desgraça. Você vê mais um sintoma de fraqueza de economia, mais um sintoma de derrota e que nós temos uma economia fracassada. É quando o consórcio, que é jabuticaba, consórcio é uma jabuticaba. Sabe o que é jabuticaba? Só tem no Brasil. Só tem aqui no Brasil. É uma modalidade criada décadas atrás, sei lá, 50 anos atrás. Porque sempre fomos ferrados. Então, é uma forma do brasileiro ir pagando um carnê sem ter o produto. Ou seja, você pagava, você era credor sem ter o produto. Você não tinha ideia de quando ia ter o produto. Aí você podia ter por lance ou por você dando um valor de lance. E aí você tinha que esperar as outras pessoas dando um lance. Ou sorteado. E aí, se você não conseguisse nem por um nem por outro, você só conseguia depois de pagar tudo. sem ter o bem. E muitos acreditam que isso é um título de capitalização, que não é. Isso não rende, não vira. Você não tem nenhum tipo de rendimento com o consórcio. Você só dá o dinheiro. E você paga para uma empresa administrar o seu dinheiro. Que é a taxa administrativa. Você dá o dinheiro, você se é credor, você ainda paga para a empresa guardar o seu dinheiro e você não tem nenhum rendimento. Olha que loucura. Por isso que o brasileiro é um povo extremamente ignorante. Agora, vamos fazer uma outra situação. Hoje, qualquer brasileiro pode baixar um aplicativo de uma fintech dessa. Inclusive, aqui na descrição tem três. Você pode baixar três aplicativos gratuitos de fintech. Banco digital. Aí você pega o dinheiro. O meio dinheiro que você ia dar lá para o consórcio, você pega, abre uma conta e bota numa aplicação. Uma aplicação simples. Bota lá. E dá todo mês. Esse meio dinheiro que você ia gastar para o consórcio, você bota lá todo mês. Você não paga a taxa de administração. E o dinheiro rende para você todo mês. Olha que coisa. É bem diferente. Mas eu não tenho moto. Tá? O consórcio, você tem a moto. Aí eu tenho sorteio. E quem lhe diz que quando você vai ser sorteado, joga a moeda para cima. Diz cara ou coroa é a mesma coisa. Se bem que não. Pega um dado e diz assim, três. Joga para cima. Para ver se cai no três. O sorteio é isso. Então, o que é? É seguro. É você pegar o teu dinheiro e aplicar para você. E deixar o rendimento lá para você. Quando você tiver o dinheiro do lance, aí você dá a entrada no financiamento, divide no cartão usando a função crediário. Então, o brasileiro hoje, ele está consumindo esse tipo de moto que é absurdamente cara pelo consórcio. A Honda, ela não entrega a moto à vista. Você não compra uma moto dessa à vista mais. É só no consórcio. Isso é um sintoma de uma economia completamente fracassada. E a moto, ela faz todo sentido para o brasileiro hoje. Porque o brasileiro, além de ser iludido, ignorante financeiramente falando, e outras formas também, é um povo que não tem dinheiro. Não tem crédito. Então, com o sócio, a pessoa acaba sendo credora. Ou seja, dá o dinheiro. Você não é devedor, você é credor. E o que a Honda faz? O consórcio nacional Honda faz. Pega esse seu dinheiro e aplica. E o rendimento que era para você ter, ela converte para ela mesma. Olha que legal. Para você pode não ser legal, mas você é burro. Você que faz consórcio, você é burro. Não sabe fazer conta. Fugiu da escola. Fugitivo da escola. Aí você acha que eu tenho que ficar lhe tratando bem e dizendo, amiguinho, você foi enganado. Você não foi enganado. Você assinou o contrato. Você tinha que ter lido. Eu tenho uma playlist aqui, consórcio e uma furada, com mais de dez argumentos, vídeos argumentando isso. E o consórcio continua sendo vendido. E as pessoas continuam sendo enganadas. Então é isso. A Sara faz todo sentido no Brasil. Em todo sentido. Em todo sentido. E o consórcio está tendo que fazer. E as pessoas continuam sendo vendido. O que é isso?